Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu já quero pedir desculpas pra vocês se fizer barulho de chuva aí. Aqui tá chovendo e tá começando a engrossar, então pode ser que fique um pouquinho mais barulhento aí o vídeo. Hoje é dia 25 de fevereiro, acho que é 25 mesmo, e eu saí pra fazer algumas compras, né? Eu fui em outra cidade fazer algumas compras pra loja e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês vão estar vendo esse vídeo já em março e depois... Gente, em março eu já vou ter contado tanta coisa pra vocês, então assim, vocês já acompanharam aí que eu mudei de loja, né? Então eu tô numa loja nova, agora também eu estou trabalhando com a Cacau Show, então assim, muita coisa aconteceu e hoje eu fui lá pra poder comprar algumas coisinhas aí que eu precisava pra loja. São três sacolas que eu tenho aqui, são compras assim meio aleatórias, vocês vão ver que tem hora que, sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu quero compartilhar com vocês, porque eu mostrei pra vocês o vídeo de comprinhas aí de São Paulo, que é bem diferente do que eu vou mostrar aqui agora, mas vocês gostaram muito, então eu vou compartilhar aí com vocês, às vezes serve até de dica, de inspiração pra vocês aí, pra alguma coisa, tá? E eu espero muito que vocês gostem, gente. Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês, né, pra não ser muito demorado. Eu comprei algumas embalagens, eu acabei de vir de São Paulo, vocês sabem disso, né, gente? Eu comprei muita coisa lá, só que a gente sempre acaba esquecendo, né? Eu fui em São Paulo, eu comprei muita coisa, muita embalagem, inclusive eu compartilhei aí em vídeo com vocês também, e eu acabei esquecendo de comprar alguns sacos desses, assim, que não são transparentes, pra poder colocar os ursos de pelúcia, que são os menores lá da loja, porque os ursos maiores, eu tenho um saco transparente pra poder colocar, aqueles ursões grandões eu tenho, agora o urso menor, daqueles, assim, pequenininhos, que é mais ou menos um palmo, assim, eu não tenho. Então eu comprei alguns saquinhos desses que não são transparentes, então aqui, ó, foi R$1,50 e vem duas unidades, tá? Então aqui, ó, tem um rosa e um azul aqui, aqui é um rosa, todo bonitinho, ó, e um dourado. Daí aqui, ó, um prata e um de animaizinhos vermelho, aí aqui dourado e rosa, vermelho e esse aqui meio de naval, e azul e prata. Então eu acabei comprando esses daqui pra colocar urso de pelúcia, que eu acabei esquecendo, né, nas compras de São Paulo, então eu tinha que comprar esses, também são mais caros. Aqui tem uma cortina de box, por quê? Na loja nova tem banheiro, o banheiro é bem grande, eu não sei se eu ainda fiz o tour pra vocês, mas se eu não fiz eu vou fazer em breve. O banheiro é bem grande, eu coloquei lá uma estante pra poder guardar estoque, as coisas, e fica lá dentro onde tem o chuveiro. Então pra não ficar aparecendo, eu comprei essa cortina de box aqui, bem baratinha, ó, foi R$4,90, pra eu poder colocar só mesmo pra tampar lá, sabe? Pra... é bom que ajuda mais ainda a evitar poeira nos produtos, né, no estoque que tiver lá. Daí, gente, eu comprei muitas dessas cestinhas aqui, ó, eu comprei 10 cestinhas dessa, eu gosto pra poder montar kits, e é uma coisa assim, gente, que não perde, é uma coisa que você pode investir. Por exemplo, se você aí viu uma cestinha dessa, achou bonita, compra, porque uma hora você usa. É uma coisa que não perde, Isso aqui, se eu usar daqui a 5 anos, não vai ser uma coisa perdida. Então eu comprei essas daqui, ó. Essas daqui, eu paguei R$4,90. Ela é... até que ela é grandinha, ó. O tamanho dela. E ela é muito bonita. Ela tem uns corações. E aí eu comprei essa salmão, essa daqui que é um azul meio lilás, essa daqui bege e a verdinha. Comprei essas, essas foram R$4,90, tá? E comprei também essas daqui, ó, que são mais coloridas, assim, que são mais... Cheguei. Essas foram R$3,50. Eu comprei essa aqui, a um rosinha meio lilás, a verde e a azul. Essa daqui é um pouquinho diferente da outra. Olha, ela é um pouquinho até maior. E eu achei muito bonita também. Comprei por quê, gente? Como eu disse, isso aqui não é uma coisa que perde. A gente acaba usando alguma hora, tá? Daí, gente, eu comprei esses cachepôs. Eu achei muito barato isso daqui, olha. Esses cachepôs, eles custaram R$3,00 e vêm com 10 peças. R$0,30, gente. Achei muito barato. Eu comprei isso daqui pra poder colocar chocolate, da Cacau Show, e poder montar uns kitzinhos de chocolate. Então eu comprei esses dois aqui, rosinha. É de poás e de rosas. E eu comprei esses dois aqui, que é de poá azul e de xadrezinho vermelho. Comprei duas. Gente, R$3,00 só. Eu achei muito barato, por isso que eu comprei. E é uma coisa que também, gente, pode ficar guardado um século, que não perde. Agora uma compra super aleatória aqui no meio. Uma pazinha. Pra eu colocar aqui em casa. Minha pazinha quebrou. Esse aqui também pra loja, gente. Eu achei isso daqui muito legal. É um negócio assim de colocar de organizador de banheiro, sabe? Organizador de banheiro. Esse aqui custou R$11,90. Não foi tão barato assim. Mas eu achei super legal pra poder montar um kit, gente. Coloca aqui, ó. Um hidratante da Natura. Uma caixa de sabonete, 5 unidades. E uma bucha de banho. Alguma coisa assim, gente. Super legal pra montar kit. E eu comprei três azuis e três roxos. Isso aqui é meio que um roxo. Um rosa bem escuro. Quase roxo. Não foi tão barato. Mas pra montar kit eu acho que vai ficar muito legal. Daí comprei esse daqui também, gente. Que é cestinha infantil. É uma bandeja. Vem com oito unidades. Do Batman. Foi R$4,50. Achei muito barato, gente. Eu não vou abrir, gente. Porque eu não vou levar agora pra loja, né? Aqui, ó. Tem o Coringa. Tem o Batman. Isso aqui também eu pensei, gente. Pra montar kit, né? Infantil. Com chocolate. Com alguma coisinha assim também. Ou então kit com os produtos, né? Sabonete. Colônia. Shampoo. Gente, R$4,50. Que eu achei muito barato. Por isso que eu comprei. E é uma coisa, como eu disse, não perde. Comprei aqui ganchinho, ó. Ganchinho. Esse daqui eu tenho uma ideia pra usar com ele lá na loja. Não sei se vai dar certo. Então nem vou falar ainda. Comprei rolinho adesivo de tirar pelo da roupa. Assim, sabe? A gente passa na roupa. Esse aqui também é pra mim. Pra casa. Daí pra loja também, olha. Eu comprei balões. Porque vai ter a reinauguração da loja, né? A reinauguração da loja vai ser no dia 9 de março. Ah, vocês ainda não vão ter visto. Então, a reinauguração da loja é no dia 9 de março. E daí, gente, eu comprei esses balões aqui, ó. Que eles ficam assim, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês, ó. Eles ficam assim, ó. Rosa com borboleta e verde com borboleta. Esse daqui vem em 25 unidades. E eu comprei 50 unidades do rosa pra poder intercalar aqui. Tá? Eu pretendo fazer aquele arco de balão na frente da loja. Daí, comprei esse daqui, gente. Esse daqui, ele é caixa pra pipoca, tá? Caixa pra pipoca. Mas eu vou usar como cachepô também. Gente, 8 unidades. Olha o tamanho dele, olha. E foi só 3 reais. Eu achei isso muito barato, gente. Por isso que eu falei assim, ó. Vou levar. Que, assim, alguma hora eu acho alguma serventia pra eles. Então, eu comprei esse daqui. Meio que pra ser pra menino, assim, também, ó. Do Poo. Ursinho Poo. E comprei esse daqui da Capricho. E depois eu vi, gente, que tem chocolate da Cacau Show da Capricho. Então, vai ficar muito legal pra poder montar alguns kits. E foi 3 reais, gente. 8 unidades. Achei muito barato. Também comprei isso daqui, ó. É uma daquelas buchas que a gente coloca o cabo da vassoura aqui. Pra lavar o chão. Esse aqui eu comprei pra loja. Pra poder lavar o chão da loja. Lavar, sim. A gente não joga água porque molha os móveis. A gente joga pouca água e esfrega, assim, com cuidado. Pra deixar o chão bem limpinho. E daí, gente, aqui... Tem algumas coisas pra loja também. Eu comprei esses... Isso aqui é cheirinho de colocar dentro do vaso. Sabe? Você coloca esse negocinho aqui dentro do vaso. Pra poder ficar o cheirinho. Eu comprei pra loja. Pra poder deixar lá. Né? Porque a minha funcionária fica lá. Tem que ter um cheirinho bom, né? E comprei esse daqui também, gente. Foi R$4. É uma essência. Daquelas bem concentradas. Eu gosto de usar esse daqui pra passar pano. Sabe? Pra passar pano no chão. Depois que a gente limpa, a gente pinga isso daqui. E vem passando pano. O cheiro fica muito intenso. E fica super perfumado. E aí, lá na loja, gente. Nada melhor do que uma loja de perfumes super perfumada, né? Então, comprei esse daqui também. Aí foi o primeiro saco. Vamos para o segundo saco. Esse vídeo já vai ficar enorme de gigante. Vamos lá. Também para a loja, olha. Eu comprei esses organizadores. Não sei ainda aonde que eu vou colocar. O que que eu vou usar. Mas eu comprei. Porque eu falei assim, uma hora usa. Então, eu comprei esses dois que são compridos. Eles... Sei lá. Aqui não tem medida deles. Eles foram R$6,50. Então, eu comprei o verde água e o rosa. E também comprei esse daqui, verde água. Opa! Esse daqui, verde água. E esse, rosa. Esse daqui, eu pretendo deixar no balcão. Com as presilhas, prendedor, piranha, elástico. Que eu já tenho lá, né? Então, eu pretendo colocar nesses daqui. E eu comprei as mesmas cores para poder combinar. Para ficar legal. Tá? Então, tá aqui. Já estou ficando sem espaço. Daí, gente. Eu comprei algumas canecas lá também. Eu comprei algumas canecas que eu achei bem baratas. E bem bonitas também. Eu já tinha comprado caneca lá em São Paulo, né? Que eu compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas. E aí, agora eu comprei essas daqui também. Essas daqui, elas não têm caixa como aquelas de São Paulo. E eu achei bem bonito. Beijinhos de amor, kismi. E essas daqui, gente. Eu comprei com a intenção de colocar chocolates dentro. Tá? Eu comprei com a intenção de colocar chocolates. Tanto que tem algumas aqui que tem desenho de chocolate. Essa daqui, ó. Ela só tem esse desenho geométrico. E eu achei bem bonito. Essas daqui, gente. Elas custaram R$9,90. Apenas. Tá? Foi bem baratinho mesmo. E é pra montar realmente kit bem baratinho lá na loja. Então, eu gostei dessa daqui também. Aí, aqui tem... Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Ai, gente. Esse vídeo vai ficar muito longo. Tô gravando pelo celular. Esse daqui, ó. Cansei de ser caneca. Agora, sou porta-pincéis. E aí, do lado de cá, tem um rostinho, ó. Ai, gente. Eu adorei. Eu sou a louca das canecas. Eu faço coleção. Eu acho muito linda. A beleza mais importante é aquela que se pode... É aquela que não se pode ver. É cheio de cactos. Linda também, né, gente? Peraí. Aqui tem a do chocolate. Stein for chocolate. Chocolate é sempre uma boa ideia. E aí, essas eu pretendo colocar, né? Chocolate. E a última dentro dessa sacola também é de chocolate. Que é... Eu amo chocolate. Aí, ó. Vem escrito chocolate aqui também. E essas daqui, gente. Eu achei muito lindas elas, tá? Aqui tem um saquinho de fazer gelo. Bem aleatório essa compra também. E, gente. O último saco aqui, eu tenho seis potes de vidro. Que são esses daqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar um só porque todos são iguais. Eu comprei esse pote de vidro aqui, transparente. Bem simples mesmo. Esse aqui foi R$9,90 aqui, ó. O precinho dele. Foi R$9,90 somente. Pra colocar os chocolates por enquanto lá na loja, tá? Por enquanto. Eu pretendo ir em São Paulo ou no final desse mês de março ou no começo de abril. E eu quero comprar bombonier, sabe? Aqueles bem bonitos mesmo, de cristal. Assim, bem bonito pra colocar as trufas do Cacau Show. Só que, por enquanto, né? Aqui é muito caro, gente. Uma daquela bonita tava, assim, R$80. E eu preciso de R$10, entendeu? Então eu falei, não vou comprar. Então eu comprei esses daqui. Eu comprei seis desse daqui por enquanto. Ele tem quase um palmo de tamanho. E é bem simples, ó. Eu comprei dois da tampa branca, dois da tampa preta e dois da tampa vermelha. Vou intercalar eles lá na loja. E eu quis que fosse tampado porque os chocolates vão ficar aqui. Eles não vão pegar poeira, né? E também não pega cheiro, não pega nada. Vão ficar bem fechadinhos. E quando eles quiserem, né? Ou eu ou a minha funcionária, a gente entrega, né? Pro cliente. Eles não vão ficar, assim, também na mão de todo mundo. Eles vão ficar lá no móvel. Vocês vão acompanhar ainda. E, gente, é isso. Essas foram as minhas compras. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do precinho desses cachepôs, dessas coisinhas. E são, assim, coisas úteis pra loja, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Ele é muito importante pra mim. Ele valoriza o meu trabalho. Ele me ajuda muito. E é isso, gente. Acompanha aí o canal. Se inscreve se você não for inscrito. Porque muitos vídeos virão. Eu vou montar muitas coisas, muitos kits, muitas novidades ainda pra compartilhar com vocês. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!